E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o modo carreira jogador com o Luanzito, né? A história continua. Hoje a gente tem mais Brasileirão, mais Copa do Brasil e mais Sul-Americana. E a gente precisa dar uma resposta, inclusive, no Brasileirão. Começamos empatando, a gente vai enfrentar o Santos na Copa do Brasil, que você vai falar Ah, mas o Santos, na segunda divisão... Mas é o Santos, amigo. Não dá pra gente tirar o mérito do Santos ser o Santos, tá ligado? Pode ser que eles entrem inspirados num dia maravilhoso e acabe com a nossa alegria. Então, não vamos desmerecer o Santástico. Vamos pro jogo e vem comigo que eu vou te mostrar o que a gente vai fazer hoje, certo? Bora lá. Bom, o negócio é o seguinte. A gente vai começar aqui enfrentando o Fortaleza. Depois tem o Atlético Nacional. Aí a gente vai ter o Cuiabá e a gente termina jogando contra o Santástico, tá? Isso aqui já é oitava de final, tá bom? Isso aqui já é parte complicadíssima do campeonato. Tá começando a funilar, tá começando a ficar pegado. Por falar em estar ficando pegado, aqui na Sul-Americana, a gente tá passando em primeiro. Seria importante a gente passar em primeiro porque o segundo colocado vai pra repescagem, né? Eu queria passar direto já pra próxima fase, não queria ficar tendo que ter um jogo a mais, né? Que eu jogo contra o terceiro colocado da Libertadores, né? Acho que é isso. Enfim, queria passar direto. Não queria ter esse caminho a mais, mas pra isso a gente tem que jogar a bola. Então, tá ligado, né? Bom, treininho concluído. Daqui a pouco a gente consegue mais pontinhos aí pra melhorar o nosso jogador. Mas por enquanto não vai com ele desse jeito aí mesmo, tá bom? Tá certo? Nosso goleiro não é o goleiro Obrabo. É outro goleiro que tá aí, mas tudo bem. Vamos jogar? Enquanto o jogo tá entrando, você vai deixando seu like aí. Vai se inscrever no canal se não tá inscrito. Vai, né? Dando essa moral pra nós. Fortalecendo o nosso trampo. Ajudando o canal a continuar se desenvolvendo na plataforma. Se você puder se tornar membro, eu agradeço muito. Os membros ajudam o meu sonho em se manter vivo, né, cara? Então, se você curte o meu trampo, não quer que pare, não quer que o canal desapareça, se torne membro aí, ajuda a nós. Você ganha algumas vontades, como por exemplo, vídeo antecipado. Então, você vai saber de tudo que acontece em geral. Certo? Se caso o YouTube esteja te trolando e não tá te avisando que saiu o vídeo bom, me segue no WhatsApp. Ih, bugou os caras. Me segue no WhatsApp. Ou foi eu que buguei. Acho que deve ter sido meu time que bugou. É... Me segue no WhatsApp. Vai ter link aí na descrição. Link nas minhas redes sociais. Me segue lá. Porque por lá sempre eles estão saindo de novo. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. A gente espera que seja um jogo... Ó o cara ali. Paradão mandando um belly goal ali no meio do campo. Belly run. É ele. Continua avançando. Vamos. Vamos pra onde, mano? Vamos pra onde? O maluco é mais lento do que uma carreta carregada, bicho. Deixa a bola pra quem corre. Eles vão chegando no ataque. Fez a parede ali. Não, perde essa bola não, amigão. Todo o meu esforço pra mim não perder essa bola, você vai lá e perde a bola. Ah, que sacanagem. E fim do primeiro tempo. Acabou. Final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Ruanzito é isso. Tá só esperando. Na hora que chegar uma bola boa pra ele, que os caras falam assim, toma aqui, faz, ele vai fazer. Mas é que agora ainda não chegou. Vai chegar. A hora dele vai chegar. Essa hora vai chegar, rapazão. Não, 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 não. Desse jeito. Desse jeito. Aprendeu a chutar com quem? O Alberto, paisão? Que isso? Ah, aí não, aí você me complica, né? Mas você me complica, Zé. Opa. Essa bola aqui foi boa, mas é que eu não vou conseguir fazer muita coisa, não. Toma. Joaquim, eu achei que ia dar em algo, hein? Ah, mas aí você tá de brincadeira, né, amigão? Não é possível. Ai, mano, eu tô... Eu tô decepcionado, maluco. Não é possível. Falta perigosíssima, dá pra bater dali. Atenção, vem alteração. Nossa, com desvio. Uma sorte dessa eu não dou, né? Eu chuto a bola, para no maluco, mas não vai pro gol. Sorte pra um lado, azar pro outro. Aí o maluco, ele chutou, desviou, no maluco, foi pro gol. E aí ficou impossível fazer a defesa. Essa sorte... Ai, 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 ai. Essa sorte eu não tenho, óbvio. Desencanta o placar, olha lá. Segundo tempo, sai o primeiro gol 1 a 0. Segundo tempo, pô. Opa. Se tem campo, ele carrega. Agora sim, palaço. Agora sim, palaço. Acabou. Agora sim. Baita de um gol, inclusive. Baita de um gol. Chuta de power shot. Foi trazendo, foi trazendo. Viu espaço. E deu ali. 107 km por hora. Baita de um chute. Eita lapada. Eu acho que eu concluí a cláusula, né? Do meu contrato. Eu tinha a cláusula que eu tinha que fazer 4 gols de fora da área. Só tava faltando um. Mas daí foi de fora da área, claramente. 2x0 no placar. Acabou, 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 acabou. 2x0, jogamos bem, ganhamos bem. Ganhamos bem pra Cichu. Opa. Não, não era isso. Fala tudo. Superaram as expectativas com os 4. Jogamos bem pra caramba. Ganhamos. 3 pontinhos na nossa conta. Ganhei mais 3 pontinhos também de melhoria de jogador. Eu vou colocar isso aqui em velocidade. Pegar essa daqui, essa melhoria aqui, ó. Vai custar 4. Tenho 6. Aumenta a pique e aceleração. É isso que eu tô precisando. Bom, de resto, rapaziada. É isso. O card continua igual. Igual. Coloquei ali mais um pontinho de agilidade também, mas foi só isso, tá? 74 de over. A evolução é mínima também, né? Quase que não evolui. Jogo do Atlético Nacional. Agora, ó. Cumpri todas as metas do contrato, ó. Que o Cruzeiro colocou pra gente. Todas as cláusulas aí. Dá até pra tentar aumentar aqui, ó. Salário aqui. Tenho que fazer mais 2 gols de fora da área, né? Pra mim conseguir fazer... Mas aí vai dar. Vai tá tendo como. Real Madrid continua aqui. A me querer. Então é isso. Bom, tá aí o time que vai enfrentar o Atlético Nacional. Pela Sul-Americana. Seria interessante a gente vencer. Bora lá. Tá chegando a hora. Que jogão. Promete ser daquele jeito. Daquele jeito. Que jeito. Que jeito. Deu a cisa pra gol. Aí não vai tá tendo como, né? Tá pedindo muito. Ó pra quem você tá pedindo isso. Tem que tomar cuidado com esses pedidos aí também, né? Treinador. Vamos pra mais uma grande noite de futebol ao vivo. Tem que tomar cuidado com isso aí. E você sabe, eu sou o Gustavo... ... ... ... ... ... ... ... ... Opa! Eu achei que eu consegui ganhar ali. Não consegui. É que o cruzamento foi meio ruimzinho, né? Vamos concordar? Vamos concordar nisso? Como todos os cruzamentos que os caras fazem, né? Nossa, o Ruanzito. Olha o que joga. Aí não, goleirão. Que defesa espetacular cara a cara. Foi bem demais o goleirão. Cresceu pra cima. Toma de cabeça! Vamos! Agora foi. Agora foi. Sorte pra um lado, azar pro outro. A bola desviou. E aí ficou impossível fazer a defesa. Vai tomando. O cara ajudou nós, né? Espero que nem conte como um gol contra. Subi bem. Ó! Subi levantando as asas aqui. Abriu nas asas aqui. Vem. Subi defendendo já. Era pra pegar na cara já o cotovelo. O técnico tá feliz da vida com o gol. Bora. Eles estão na frente agora. Raão, o Ruanzito. O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles, Vilani. Finalmente, hein? Finalmente o golzinho de cabeça, hein, pai? Deixa eu ver se eu consigo pegar um replay interessante isso aqui. Ruanzito tá voando. Fala, Duomo. Eu confirmo. Placar um a zero. Que chance pra empatar. Que defesaça. O time tá buscando uma chance pra fazer o gol. Os torcedores fazem barulho. E querem o empate nesse escanteio. Pega, rapaziada. Pega ele, rapaziada. Isso. Toma. Aqui eu joguei. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma. 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 Calma, moço. Calma. Toma. Fiquei sozinho. Mas pelo menos não perdi a bola. Possa ainda é nossa. Arrisca que dá. Rosado. Defende. Defende bem. Defendeu. Que legal. Eles estão na frente. Chance de ampliar. Todo mundo na boca do gol. Aí o cara ganhou. Isola. Arrepia a bola dali. O cara subiu mais alto que eu. Bola rolando. É. Vamos acabar esse jogo aí. Primeiro tempo, né? No caso. Acabou. Estamos ganhando. Gol do Roa 5. Primeiro tempo. Mesmo com o placar favorável. Uma vaga no mata-mata vai ficando para a próxima rodada, Caio. E não tem muito o que fazer, Vilani. É. É culpa do outro resultado lá. O nosso resultado não é estar fazendo. Mas aí os outros lá não estão colaborando. Bola rolando aqui no El Libertador. Vamos para a segunda etapa. Avança com a bola dominada. Lá dentro. No travessão. Quero ver. Ela volta. Tem perigo. Mentira. Isola no alto. Tira o perigo. Oportunidade perdida que acaba decepcionando todo mundo, Vilani. Nossa, mano. Isso aí vai ser um baita de um gol, tá? A trave vai deixando o adversário vivo no jogo. Que trave maldita. Agora tem que correr para recuperar. Que chance para empatar. Mano, eu tomei esse gol. Depois daquele chute na trave eu ia ficar brabo. Que chance, Caio. Era a bola do... Opa. Opa. Vem da área. Oh, é o Luancito, põe. Pode anotar aí. Pode anotar aí. Ele foi para a frente da turma dos caras. Tá, zoa os malucos. Personalidade, tá bom? Personalidade. Que arrancada fantástica. Ele foi bem demais. Foi bem demais. Tanto na condução como na finta. Para passar por toda a defesa até fazer o... Nossa, o goleiro também deu mole. O goleiro ajudou nós, né? Dois gols por um a Cito. E Esportes informa. E Esportes informa. Dois a zero no placar. Dorlampa bom. Nossa parte aqui, no nosso jogo, nós estamos fazendo. Agora, o problema é que lá o outro jogo não está favorecendo nós, né? Que canalice. E tu... De papo. Capitão árbitro para a festa da minoria. Para vencer fora de casa. Poucas ideias. O time até podia ter... Bora. Deixa o Olimpio passar no carro no Corinthians ali. Eu logo vi, hein? Ó, toda a classificação a gente está com 10 pontos. Ah, mano. Acho que dá para nós passar assim, viu? Ah, não. Acho que vai dar boa para nós. Ó, o Fortaleza está em segundo. Que pena. Atlético-Pranense em segundo também. Vai tudo para a repescagem. Cuiabá está passando em primeiro. Bragantino também. Ah, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Quanto mais o brasileiro passar, melhor, né? Vocês estão ligados, né? Bora jogar com o Cuiabá. Estou precisando descansar um pouco, mano. Independente de como tiver esse jogo aí no segundo tempo, acho que eu vou pedir para ser substituído, mano. Vem comigo. Tô sentindo que vai sair faísca. Vai queimar o jogo. Porque daqui a pouco tem jogaço na tela da EA Sports. Para você que é louco por futebol, como eu sou, gosta de vibrar como eu gosto, de se emocionar. Vamos juntos. Agora, 7-2, finalização no gol. Finalização no gol pode ser cabeceio, né? Está tudo pronto para mais um grande jogo. Na tela. Acelera, ninguém para. A gente tomou. É gol. Isso é no gol para o Daverson, mano. Para tirar o zero do placar no começo do jogo. Não é possível. Agora, eu entendi porque o Cuiabá está passando em primeiro no grupo dele lá na escola americana. O Cuiabá está jogando bem demais. Está assim, bem demais mesmo. O meu jogador ali no meio de campo não conseguiu dominar a bola. Me esforcei todo para ganhar essa bola pelo alto aqui. Deixei a bola com o maluco e ele não conseguiu dominar. Aí fica difícil, né, jogador? Jogador profissional. Tá? Esse daí é o nível do nosso jogador profissional. E vai bater no gol. Defesaça do goleiro. Pior que foi, Vilani. Foi uma baita de uma defesa mesmo. Opa. Ah, mentira. Ai, mano. Ai, mano. Escanteio. Pressão para empatar. Testa para fora. Passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte. Bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Droga. Vamos, rapazes. Vamos buscar esse resultado aí, mano. Eita. Eita. Que isso. Que isso. Agressão. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Atenção. O ataque pode ser bom. Mentira. Mentira, 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 mentira. Tá aí o apito final para passar a régua no primeiro tempo. Mentira, mentira, mentira. Bora para o segundo tempo. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vai. Arbitrapida. Bola rolando. Opa, que eu ganhei. Toma. Pega isso aí agora, safado. Pega isso daí, goleiro, pilantra. Vem. Vem todo mundo. Nem sei qual é que era essa comemoração. Vem o campo invadiu e marcou. Liso. Rápido. Passar um sabonete no menino. Caralho. Pega agora, safado, pilantra. Conduziu com categoria. E aí teve tranquilidade para finalizar. Belo gol. Sou eu, amigão. Ah, respeita. Respeita a minha história. Um ao no placar. Jogo aberto. A gente tem bobo aqui, é. Tá. 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 Vai pra ver. Vem. No último lance. Ele é decisivo. Frio. Quase que estourando o relógio. Pra passar a frente no placar no finalzinho. Que jogaço. Vamos ver se esse gol define a vitória. É isso, mano. Eles são presos que a bola chegue. O gol ele vai fazer, tá? Que jogador espetacular. Com a bola no pé, ele é todo errado. Mas pra finalizar a jogada, ai papai. Ele é o Haaland, mano. Ele é o Haaland brasileiro. Vai subir a placa de acréscimos. Vai ter dibre? Não vai ter dibre. Vai ter jogada individual? Pouquíssimas. Quase nenhuma. Mas se for pra fazer gol... Aí tem, viu? Tá aí. Tá aí. Que paraguaio sinistro, amigo. Parabéns. Parabéns pro meu paraguaio preferido. Ruancito. Ganhei mais três pontinhos. Bom desempenho na partida. Eu fui sinistro mesmo nessa partida aí. Fui brabo. Dei aulas. Agora a gente vai ter o Santástico. Nossa. Não deu pra me sair, né, mano? Nessa partida. Inclusive, fiz o gol no finalzinho. Ainda bem que eu não saí. Jogo do Santos cansado, né? É o que vai ter. Nossa. Esse uniforme vai confundir não, né? Graças a Deus, nem vai. Agora sim. Agora sim, Santos. Bora lá. É hoje. Venha comigo que eu tô contigo. Tá tudo pronto pro espetáculo que seja mais um show de futebol que você se divirta com a gente. Pode chegar mais. Aqui você não perde nenhum detalhe. Já, já na tela da EA Sports. Fala, galera. Fala, galera. Começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Villar e aqui comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. Todo mundo de olho nesse cara. O Caio Ribeiro explica o porquê. Tá numa fase espetacular. Tá numa fase espetacular. Vou ficar surpreso se ele passar em branco hoje. Ixi, fui de cabeça, mas saiu na mão do goleiro, né? Sensacional porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com grau de dificuldade altíssimo. Artíssimo. Mas o que foi que o meu jogador fez também, né? Ah, é mais um pouquinho. Bola interceptada. Ela vai um pouquinho mais fraca. Mas valeu, valeu, valeu a tentativa, mano. Boa jogada. A gente não pode dar mole, né? Porque esse primeiro jogo tá sendo dentro da nossa casa. A gente tem que fazer o resultado aqui. Descem, ganham o campo. A gente não pode pôr o resultado negativo pra Vila, não. Cruzou mal. A bola fica de graça no meio do caminho. Para na defesa. Eita. Eita, Patrick Picanha. Calma, doidão. Acaba com o perigo. Jogou tudo que sabe ali. Vocês viram isso? Opa, a bola sobrou. Baixa o tom cruzado. Aí não tem jogo. Oxi. A emoção maior do futebol. Ah, não, mano. Eu não apertei pra pular. Eu juro pra vocês. Eu não apertei pra pular. Juro. Ah, eu queria ver o replay. Mó baita chute, mano. O João Paulo não arrumou nada. Gol de centroavante. Bateu forte, cruzado. O árbitro chega, administra no papo. Quero ver. Bateu direto pra área. Muito mais força do que jeito. E acabou o primeiro tempo. Um a zero pra nós. Bem no finalzinho. Quarenta e um... Quarenta e um minutos a gente fez o gol. O juiz apita. Não, pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Esse resultado aqui, dá pra nós levar pra vida e ficar tranquilo, tá ligado? Quarenta e cinco minutos finais por aqui. Isso não é que é tranquilo, tranquilo. Mas... Não, é um resultado negativo. Não é como se a gente estivesse perdendo. Tá com o resultado. Opa, que bela bola. Chega batendo. Golaço. Mais uma assistência pra mim, papai, hein? Pra aumentar a diferença. Não, aqui eu fui inteligente. Eu girei já tirando do zagueiro. E eu vi o maluco que ele tava passando. Eu falei, mano, esse maluco tá passando. Tem uma bala aqui. A bola vai ser nele. Aí, dois a zero. Dois a zero é muito melhor do que dois a zero. Esse resultado aí é bom. Esse é bom. É o gol do Machado. O Machado noventa e oito. Olha, olha esse zagueiro do Santos. Bichão veio atrás mesmo. O maluco fez eu perder minha nota a dez. Tô querendo dar um power shot, mas não tá tendo espaço, mano. Olha lá, vem o Patrick Picanha, ó. O visão não deu amarelo nele, olha lá. Agora ele tá todo se achando. Esse visão foi muito canalha ali, mano. A batida! Ui, tá! Trave, salvou a gente! Que trave, amiga! Chega bem pra cortar o passe. Nunca reclamei da trave. Nunca, 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 nunca. O contra-ataque tá desenhado. Olha só! Não souberam aproveitar o contra-ataque. Não tenho mais força. Não tenho mais força. Olha a minha estamina ali embaixo, como é que tá já. E fim! Terminou! E com vitória em casa! Com boa assistência do Lanzito. Aí jogou muito, tá? Que partida magnífica do Lanzito. Definiu o jogo. Eu acho que a gente tá com uma trocação bem caminhada. A gente tem a partida de volta na Vila, né? Mas eu acho que a gente sai com um resultado gigante. Gigante. Acho que a gente tem que... Ser bem louco pra gente não conseguir essa classificação, pô. Bom, inclusive, no próximo episódio a gente já tem essa partida de volta. A gente vai jogar contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. A gente vai ter o Nublense, que inclusive o Nublense tá em segundo colocado, né? Se a gente ganha dele, acho que aí já foi. Se a gente ganha do Nublense, aí é classificação garantida. Aí a gente joga contra o Atlético Paranaense, pelo Brasileirão também. E a volta contra o Santos, tá bom? Então acho que fica aí esse combinado. Tá começando a ficar empolgante aqui as partidas. O Brasileirão tá difícil pra caramba, mano. Acho que é um dos Brasileirão mais difíceis que eu já joguei. Nos outros modos, até que eu tô conseguindo ir bem. Nos outros campeonatos. Mas o Brasileirão tá muito pegado, mano. Muito, 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 muito mesmo. Então assim, concentração no talo. E se vocês tiverem alguma dica pra me dar, rapaziada, comenta aí embaixo. Vocês que tem mais experiência aí em jogar modo carreira jogador. Se puder me dar alguma dica. Se você observou que eu fiz alguma coisa errada aí. Comenta aí embaixo. Vai me ajudar muito, tá bom? A continuar melhorando e trazer sempre o melhor conteúdo pra vocês, tá? Então é isso, rapaziada. Brigadaço pela presença de vocês. Obrigado por estar aqui comigo mais um dia. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu fui. E aí E aí Eu sou o Matheus e 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 eu sou o Matheus Tchau.